RICORIDICORIDOC RICORIDICORIDOC O shark a loja pulou RICORIDICORIDOC O shark a loja pulou Bateu três horas o shark caiu RICORIDICORIDOC RICORIDICORIDOC O shark a loja pulou RICORIDICORIDOC O shark a loja pulou Bateu quatro horas o shark se chocou RICORIDICORIDOC RICORI DICORI DOC RICORI DICORI DOC RICORI DICORI DOC RICORI DICORI DOC RICORI DOC RICORI DOC RICORI DICORI DOC RICORI DICORI DOC RICORI DICORI Cinco morangos eu vejo aqui Seis morangos Pimim quer brincar também Sete, oito Agora são nove e agora são dez Vamos contar uma e outra vez Vamos contar uma e outra vez Baby Chá, vamos lá Se divertir no quintal Baby White, come fruta Bem gostosa, não tem mais Também Pinguim, adora fruta E legumes, não tem melhor Baby Chá, vamos lá Se divertir no quintal Tigres gasta de tomate Pimim gosta de cenoura Vão colher muitas frutas E legumes pra comer E legumes pra comer Tem morangos Tem morangos Tem morangos Tem morangos E até cocos E até cocos Baby Chá Vamos lá Se divertir no quintal Tá na hora de comer Muita fruta Muita fruta E mais legumes Muita fruta Muita fruta Muita fruta E mais legumes